Tomando linha, toma linha, na varinha de mão, telescópio, a vara chega em vergar, bicho bruto, vai quebrar, vai quebrar, a vara vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, agora vê o que que é, que bicho que é, que bicho grande, é um bagre. Rapaziada do canal JWFishBrasil, eu me chamo John, to no pesqueiro PRE hoje, bora fazer aquela pescaria lá de isca de fundo hoje, vamos usar salsicha de isca aí, seja bem vindo no nosso canal, que Deus abençoe a vida de todos, vamos que vamos, aí ó, vamos estar usando salsicha de isca aí ó, isca top aí pra pescar no fundo aí, pegar bago, pegar taraíra, pegar autoste, tipo de espécie de peixe, hoje eu vou fazer uma pescareia de peixe variada aí ó, o pesqueiro aí, pesqueiro top. Isso aí pessoal, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, compartilha o vídeo aí, tamo junto rapaziada, bora pescar então. Aí rapaziada, pescando de isca de fundo aí ó, salsicha, usando salsicha de isca, bora ver o que que bateu, eita que bicho bruto. Lembrando, pescando de isca de fundo aí, bora ver o que que bateu aí, eu sei que o bicho é grande, o bicho é grande. Vai, toma no linha, toma linha, na varinha de mão, telescópio, a varinha chega em vergar, bicho bruto, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Que bicho que é, que bicho que é, tá que bicho grande, é um bagre, bagre filé hein pessoal, que bagre é esse aí. E o bicho é bruto, gigante, vamos tirar ele da água aí, vamos ver ele aí ó, bichão bruto, brigadou hein, bocona dele aí. Vamos tirar ele da água, vamos ver que bicho que é. Passou pra essa água nele, olha, que bagre top é esse ó, judiar, vamos judiar, bagre judiar. Olha o tamanho dele, parece um bagre ficando. Olha aí o peixe que bateu na linha de fundo, eita, trairão bruto, a varinha de mão, trairão hein, pula, dá um pulo, eita, que pulo bonito, que bicho bruto. Trairão aí ó, o tamanho do trairão aí ó, nós pegamos na varinha de fundo aí ó, olha o telescópio, cantou hein, só bicho bruto hein. Vamos tirar o trairão pra fora aí, olha o tamanho do bicho. Trairão aí ó, trairão aí, nós só tava soltinho já hein, só tirar e devolver pra água aí, olha o tamanho do trairão aí ó, bicho bruto. Devolver pra água aí ó, fazer a soltura dele. Vamos lá pessoal, fazer a soltura dele. Quem não for inscrever no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like aí. Compartilha o vídeo também pessoal, pra tá ajudando nós. Devolver ele pra água. Pronto, deu uma vida pra ele, vamos que vão. Esse cara é top, ó, sensacional aí, tá uma tarefa demais aí. E aí, vamos lá. Olha o bagrão aí. Olha o bagrão aí. Deixa eu mostrar o que deu. O bagresso aí ó, o que deu. E aí, gente. Gente, olá me deu. Fa Stroho aí ó. Tá bom. Avengedade. Tá bom. E aí, gente. peopleatsächlich. E aí, gente. Aê? O bagresso aí, gente. E aí? O que é isso? oi olha o peixe ai ta levando o parra dele tirando ele do parra fazendo a soltura dele ai só na pelinha ó chão ai pessoal levando o parra olha o peixe olha o peixe olha o peixe vou voltar devolvendo para a água ai pessoal vou fazer uma soltura dentro ai olha 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 vou ficar risé Obrigado.